Olá, bem-vindos ao nosso canal Alguma Dúvida com o nosso Resolução de Questões da Defensoria Pública. Hoje a gente vai resolver uma questão que caiu no concurso para a Defensoria Pública do Maranhão em 2018. Então, você que está buscando o concurso da Defensoria, você que está buscando qualquer concurso público, você que quer aprender um pouco mais sobre os assuntos que caem nessas provas e a gente consegue explicar, pensar o que está certo e errado, vamos junto, vamos dar uma olhadinha nessa interessante questão. Caiu então Defensoria do Maranhão, regime inicial, o tema é regime inicial de cumprimento de pena, vamos dar uma olhadinha o que o examinador queria saber aqui, vamos lá, vamos lá. Sobre o regime inicial de cumprimento de pena, é correto afirmar que? Se o caso dá um pause, tenta resolver, tenta resolver. Bom, vamos lá. Letra A. As causas de aumento só interferem na determinação do regime inicial na medida em que alterem a quantidade de pena imposta na sentença. a pena, afinal de contas, você lembra que pela tabelinha do artigo 33 do Código Penal, até quatro anos aberto, de quatro a oito semiaberto, para cima de oito na reclusão fechado, na detenção semiaberto. Não é isso? Tá. Então quando você tem uma causa de aumento que incide e joga a pena para cima, ela interfere no regime inicial. Agora dizer que elas só interferem na determinação do regime inicial na medida em que alterem, eu teria aqui algumas ressalvas a esse só, daria para pensar até que ponto uma causa de aumento, não poderia também interferir como uma circunstância inominada dentro do 59, que é critério de regime inicial, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa A com uma bandeirinha, que ela pode estar certa, mas ela não está muito boa. É assim que faz prova-teste. Prova-teste não é achar perfeita no mundo das erradas, é procurar melhor. Por favor, essa daqui está com uma bandeirinha, então vamos ver se tem uma melhor do que essa. Vamos lá. Letra B. Os crimes eriondos e equiparados devem ser cumpridos em regime inicial fechado. É até errado, isso aqui o Supremo já declarou a inconstitucionalidade disso há anos. Letra B é emprestável, joga fora. Letra C. Se utilizados para majorar a pena na primeira fase, os maus antecedentes não podem influenciar na determinação do regime inicial. Interessante, né? Porque eu até já defendi isso em artigo, mas isso é uma posição absurdamente minoritária. O que prevalece é que as circunstâncias do artigo 59, todas elas, podem interferir na quantidade da pena, quando você trata da primeira fase do sistema trifásico, e também influenciar no regime inicial, naquela ideia de circunstâncias do caso concreto que determinam um regime mais grave. Então, eu, Gustavo, já defendi em artigo, escrevi com o meu querido amigo, professor titular da PUC São Paulo, professor Dweck Marx, nós escrevemos em coautoria um artigo nesse sentido, sustentando isso que está aqui na letra C, mas não é o entendimento que prevalece. O entendimento que prevalece é que as circunstâncias judiciais podem interferir na quantidade da pena na primeira fase do trifásico e podem interferir de novo na escolha do regime inicial enquanto fundamento para que o regime inicial possa ser mais grave do que o indicado na quantidade da pena. letra C, então, a princípio está errada porque seria um entendimento elogiável, mas muito minoritário. D, o regime aberto deve ser aplicado sempre que se verifique a situação de vulnerabilidade do réu diante do sistema penal. Eu adoraria essa orientação, que é bem redutora, bem bacana, mas não está nem perto de ser majoritária ou mesmo minoritária. Eu diria que ela é praticamente uma proposta, muito mais do que uma orientação hoje minoritária. Então, não dê a fora também. Se a pena aplicada for superior a oito anos, o regime inicial será obrigatoriamente fechado. Não, não é verdade. Isso só se a pena for pena de reclusão. Se a pena for de reclusão, sem dúvida, superior a oito tem que ser fechado. Mas se for detenção, permanece como semiaberto inicial. Isso de acordo lá com o artigo 33 do Código Penal. Então, BCD e E erradas, A ainda é a melhor. A ainda é a melhor. Então, o gabarito aqui seria a letra A, que as causas de aumento interferem na determinação do regime inicial, na medida em que alteram a quantidade da pena imposta na sentença. Só interferem? A princípio, só interferem mesmo alterando a quantidade da pena. Tá bom? Tá jóia? Tá jóia. Era isso. Gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, pode mandar pra mim. Se você ficou curioso, né, por que eu não gostei tanto assim da letra A, é porque me parece que se uma determinada majorante, ela pode interferir na terceira fase, né, incrementando a pena, e o juiz poderia usá-la como circunstância exógena ao se referir às circunstâncias do caso concreto que determinam um regime mais grave, né. Não é algo comum, não é algo, né, que tem entendimento consolidado e tal, mas também não me parece um grande absurdo, né, é algo que não foi suficientemente discutido ainda, de qualquer forma, diante das demais, e as demais são todas ou muito minoritárias ou muito não acolhidas, né, a letra A era mesmo a melhor solução. Tá jóia? Tá jóia. Gente, era isso, fico ao dispor, aqui mesmo no canal, manda dúvida, manda comentário, tô ao dispor, até uma próxima.